Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa vídeo-aula eu vou discutir com vocês o que são validadores. Os validadores vão servir para resolver esse tipo de problema aqui. Eu tenho um produto, esse produto está com uma quantidade negativa e está com um preço negativo. Até o momento eu mostrei para vocês campos obrigatórios, mostrei para vocês erros de conversão e agora a gente vai ver validadores. Os validadores geralmente servem para validar intervalos. Então, por exemplo, não existe quantidade negativa. Ou eu tenho no caso zero do produto, ou eu tenho algo acima de zero. O preço negativo também é meio estranho, eu preciso de um preço positivo. Então eu vou ter que vir aqui e fazer esses ajustes. Beleza, vamos começar então com a parte de quantidade. Para fazer a quantidade, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que vir aqui no input text da quantidade, que está aqui. Aí eu vou colocar o fecha dele, porque eu vou precisar colocar algo aqui no meio. Aqui no meio eu vou usar a biblioteca core. E nessa biblioteca core eu vou ter que chamar um comando. Vou chamar F2 ponto. Aí vocês vão ver que eu tenho os validate. Eu tenho os validate. Eu tenho vários validate. O que é mais usado é o validate double range. O validate length. O double range serve para intervalos de campos reais. O validate length geralmente serve para você validar tamanho de campo. Para texto geralmente. Validate long range é intervalo de números inteiros. Validate rejex é, por exemplo, validar. Eu não vou mostrar no curso, mas por exemplo, eu precisaria validar um CPF, validar um e-mail, essas coisas. Eu usaria ele. Validate required é igual ao record true. Ele serve para fazer validação de campo obrigatório. Então o record true, internamente, ele transforma em um validate required. Então aqui, como quantidade é um campo inteiro. Quantidade, só para a gente lembrar aqui. Quantidade é um campo short. É um campo short. O campo short, ele nada mais é do que um campo inteiro curto. Ou seja, então eu vou usar o long range. Então eu vou vir aqui e colocar validate long range. Ele tem duas propriedades. Ele tem a propriedade mínima e tem a propriedade máxima. Então aqui eu posso calibrar quanto que eu quero. Por exemplo, a quantidade mínima de um produto aqui é zero. A quantidade máxima de um produto, sei lá, é cem. Eu posso calibrar conforme eu desejo. É difícil você ter mais que cem produtos, a não ser que a pessoa fracione o produto numa drogaria. Mas sei lá, só para ter certeza, sei lá, vou colocar mil. Então entre zero e mil. Se eu rodar agora, o run as, run on server. Detalhe pessoal, o validate, ele roda na terceira fase. A primeira fase são os campos obrigatórios. A segunda fase as conversões. A terceira fase os validadores. Então aqui, se eu não preencher nada, é os campos obrigatórios. Então descrição D. Vou pôr uma quantidade aqui, no caso, vou pôr letra A. Vou pôr um preço válido aqui. E vou pôr um fabricante. Então na segunda fase roda o conversor. E na terceira fase roda o validador. Ele mostrou uma mensagem default, uma mensagem genérica. Ele falou, form cadastro, dois pontos, j__dt25, erro de validação, o atributo especificado não está entre os valores esperados de zero e mil. Então eu posso personalizar essa mensagem aqui. Vamos personalizar ela então. Para personalizar a mensagem, eu não personalizo no validate. Eu personalizo no input. Então vamos personalizar aqui colocando validator message. Validator message serve para você personalizar a mensagem de erro. Então vamos usar ela. Aqui eu vou escrever então, informe um valor entre zero e mil para o campo quantidade. Então eu estou personalizando a minha mensagem. Vou vir aqui agora, vou fazer um refresh. Vou apertar o novo. Então descrição D. Quantidade menos 10. Preço 10.23. Fabricante Novartis. Salvei. Aí ó. Informe um valor entre zero e mil para o campo quantidade. Então agora se eu informar um valor aqui, por exemplo, 43. Salvar. Aí ó. Ele salvou. Para editar é o mesmo problema. Se eu tentar editar esse daqui ó. Vou editar ele. Agora eu não consigo mais editar ele ó. Porque a nossa validação também ele está valendo para a edição porque eles usam o mesmo método. Então fizemos a validação de inteiros. Vamos agora fazer a validação de reais. O preço, para a gente lembrar dele. O preço aqui ó. Nós criamos ele como 6,2. Quer dizer que ele tem 4 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Então quer dizer que ele vai de 0,00 até... Ele vai ter 9,999, 4 noves, vírgula 99. Ou seja, ele não tem o valor 10 mil. Então ele vai até 9,999,99. Então eu vou usar o mesmo princípio aqui ó. No preço, eu vou estar usando também o validente. Só que daí eu vou usar outro validente. Eu vou usar o validente double range. O double range serve para valores reais curtos que é o float. Reais longos que é o double. E serve também para big decimal. Ele também, mesmo princípio. Ele tem o mínimo e ele tem o máximo. Então você só tem que lembrar de aqui no mínimo e no máximo. A gente está usando, por enquanto, o padrão americano. Então eu vou colocar aqui. Ele vai, por exemplo, pelo menos o produto tem que custar 1 centavo. Não tem produto que custa 0 reais. 0 reais é de graça. Então ele vai no mínimo de 1 centavo até 9.999,99 centavos. Vou salvar aqui. Vou testar para vocês verem. Vou dar um refresh. Eu vou até pegar esse aqui e tentar editar esse. Vamos ver. Aí apareceu a mensagem genérica agora. Erro de validação. O atributo especificado não está entre os valores de 1 centavo até 9.999. Ou seja, então agora eu vou ter que, no caso, estar acertando. Então se eu pôr 0,0 também, mesma coisa. 0,00. Ele não aceita. 0,00. Para nós ainda é um erro de conversão. Não posso ainda digitar com vírgula. Vai chegar uma hora que eu vou poder fazer isso. Então agora eu vou vir aqui e personalizar a mensagem. Vou vir aqui e personalizar a mensagem. Vou colocar... Opa! Estou fazendo não errar. Eu já acabei... Ah, tá. Aqui, validator message. Informe um valor entre 0,01 e 9.999,99. Para o campo preço. Então lembrando que eu coloco essa aspas aqui só para diferenciar. Não é obrigatório colocar a aspas. É só colocar aspas para dizer que é um rótulo. Uma coisa assim. Mas você não é obrigado a colocar. Agora, se eu vier aqui e testar. Vamos editar esse daqui. Salvar. Apareceu. Se eu vier aqui e digitar para ele agora. Ah, ele vai custar 20 e 32 positivo. Aí, passou. E aqui vai ser 10 positivo. Salvou. Ou seja, agora estamos conseguindo validar intervalos de campos inteiros. E validar intervalos de campos reais. Campos datas e campos booleano. Ele não tem validação de intervalo. Até a data dá para trabalhar um pouquinho com intervalo sim. Eu posso, sei lá. Não ter uma data menor que uma data específica. Mas a gente discute isso no futuro. Então, agora vocês já podem saber como fazer validações de campos no projeto de vocês. O nosso problema ainda é que ele está mostrando o padrão americano. Então, vamos melhorar isso em uma videoaula futura. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vou deixar o código dessa aula no GitHub. É só baixar depois. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. A gente se vê na próxima. Abraços.